Tudo naquela favela, foi ela que confiou Foi loucura de prazer, foi loucura de amor Tudo naquela favela, foi ela que confiou Foi loucura de prazer, foi loucura de amor Vai menina, vai safada que o bonde apaixonou Tô na seca de prazer, querendo fazer amor Joga o bobu por favor, joga Joga o bobu por favor, joga Joga o bobu por favor, MC Nero tá cantando Foi ele que lançou Joga, pereira, tenta Veja o ganó, veja o ganó Se a onda é curtição, então vou mandar pra ela Se a onda é curtição, então vou mandar pra ela Cê tá aí, sua donzela 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 Joga, joga o bobu por favor, joga Joga o bobu por favor, joga Joga o bobu por favor, joga Joga o bobu por favor, MC Nero tá cantando Foi ele que lançou Joga, pereira, tenta Veja o ganó, veja o ganó Joga, perere, rapaz, veja o ganó, veja o ganó